É um encontro primeiro de prestação de contas para toda a região da Serra, um conjunto de investimentos. Nós temos, especialmente para a vitivinicultura, uma série de programas que atingem positivamente a vitivinicultura. O secretário Maynard vai fazer essa prestação de contas e nós também queremos ouvir à comunidade o que mais é necessário fazer. Desde a busca de novos produtores, como estamos fazendo em assentamentos rurais do Rio Grande do Sul, até a promoção do vinho já existente. Passando pelo fortalecimento do nosso Larém, pelo fortalecimento do laboratório da Universidade do Pampa, em Dom Pedrito. Passando pela promoção dos vinhos que nós temos na região da Campanha, impulsionando uma escola técnica agrícola. No sentido de continuar expandindo, impactando fortemente a nossa economia e ao mesmo tempo produzindo renda e emprego para as pessoas que vivem dessas atividades. O diálogo tem sido de diversas secretarias da Agricultura, Desenvolvimento Rural, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, através da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção de Investimentos. Quer dizer, tem sido uma interlocução que é bastante horizontal, digamos, com todas as áreas do governo e que tem dado muita atenção. Seja naqueles pleitos que são específicos do Estado, mas também na interlocução com pleitos junto ao governo federal, o qual também a gente reconhece a participação forte do governador nesse sentido. Nós fazemos uma aferição com os destinatários das políticas para ver como eles estão vendo as nossas políticas, quais são os efeitos que estão tendo no setor e também escutamos as críticas que eles estão fazendo, já observando o movimento em direção ao futuro. Então, essa reunião aqui foi exemplar, na minha opinião. Vocês viram aqui que teve uma série de intervenções agradecendo o governo e dizendo que o governo está bem orientado em relação ao setor e demanda as novas, questões novas que o setor está enfrentando, que o governo tem a obrigação de acompanhar e ajudar a resolver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.